MÚSICA Que que é isso? Somos vivos Hoje é esse aqui da Minas e Noze Vem, 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 vem MÚSICA Bú… MÚSICA MÚSICA E olha, eu sou Ficou um apaixonado Mas agora pela vida Quartire seu desfeso E eu negirado De cima de cachaça E desarego seu sofrer Tim, 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 tim Tinho, tim, tim Tinho, tim, tim Só na melhor Olha, me vi, sou sofrer Seus outros lugares Tinho, tim, tim, tim Olha, me vi, sou sofrer Tinho, tim, tim Só na melhor Olha, me vi, sou sofrer Ai, oi, oi! Nós somos de amor Pega no livro e bomba na sua voz Joga o fogo para cima Não esqueça de relar Para a famosa Vem, 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 vem Tem novidade Ti, 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 ti Di ti, ti, ti Em cima, ti, ti, ti Olha ali dentro Ou eu, oi, oi São jovens de amor E não me lembrou E não me lembrou E não me lembrou E não me lembrou Não confundi a profeta